Aqui estamos com a vó da Ruby, a Esther. Vamos lá, vou conseguir correr infinitamente. Dá para se esconder, dá para agachar, como sempre. Estou indo, Molly. Ah, finalmente. Isaac, vamos ver que a gente não é justa, dá para ver a cabeçuna da Esther de longe. Como você é engraçada, Molly. E bonita inteligente, então... Você... Isso é mais estranho, porque você acabou de falar que vocês vão se esconder. Beleza, então. Piquedinho, aqui. Miss Boy, Miss Seistripes. E eu vou ficar com o meu Mr. Hop. 2, 1. Estou indo ou não? Espere, Mr. Hop, fica aqui. Objetivo adicionado. Qual é o objetivo? O brinquete esconde-esconde. Tenho 3 moedas. Tá bom. Já estou brincando, jogo. Tá, deixa eu ver onde que ela vai se esconder, a Molly. Se eu clicar para cima, eu consigo subir. Se eu clicar para baixo. Olha, eu não estava aqui. Ela vai ficar falando assim, eu não consigo pular assim. Aqui dá para empurrar, olha. Dá para empurrar. Vai ser muito bom, vai ir para trancar o Mr. Hop na sala. Não é justo. Não é justo você estar se escondendo aí, né? Inteligência. Ô, meu Deus. A Zeke, você é muito boa. Não. Não é justo. Mas você que se escondeu. A culpa não é minha culpa. É sua, por ter se escondendo em um lugar tão forte. Não está bem, não. Como sempre, sempre, eu sou. Eu acho que eu estou... Esse trajeto brinca com uma trapaceira. Trapaceira? Vocês dois têm sorte de brincar comigo. Por favor, podemos ficar silêncio. Isso é uma biblioteca. Sim, Miss Beverly. Crianças horríveis. Como assim? Podemos ir em outro lugar. Tá, ela vai lá e pega o Mr. Hop. Não vou nem ler, né? Está com preguiça. Vocês estão me seguindo. Não dá para falar com nenhum deles. Como em outros jogos, dá para você falar. Mas nesse no Mr. Hop não dá, né? Só dá para interagir com as portas. Ops, acho que eu deixei ele muito na beirada. Não, ele caiu sozinho. Carigando, 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 carigando. Capítulo 2. A caçada. Beleza, está lá dormindo. Coelhinho ali. Ficou vesgo. Cadê o coelho? Ele se jogou pela janela também, hein? Ele já não quer ir embora. Não vai, não. Carregando. Não deixa eu carregar nada, não. Não, caixa. Aqui no Mr. Hop? Um. Too long to try again. Não, é o boneco que anda. Muito obrigado. Um. Obrigado.